E aí pessoal, beleza? Estamos chegando em mais um GP, o GP dos Estados Unidos, e claro que temos novidades para você. Então se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre esse final de semana. Bom, logo no início do ano, a Red Bull anunciou que terá uma pintura especial para cada corrida realizada nos Estados Unidos, que serão três nessa temporada de 2023, e que essas pinturas seriam criadas por fãs, como já tínhamos visto no GP de Miami. E agora, com a corrida realizada em Austin, no Texas, nessa semana, a equipe apresentou o segundo visual escolhido, trazendo a bandeira texana no carro, com listras e estrelas típicas do estado americano. E esse visual foi criado por um designer argentino chamado Franco Cavallone, que venceu outras duas mil ideias enviadas pelo mundo todo, e verá seu design no carro nesse final de semana. Então me diz aí, de zero a dez, que nota você dá para essa pintura especial da Red Bull? E aí E aí E aí